Um dia Cristo voltará Ao acender o Prometeus Do modo que subirá Há de ver o Rei Jesus, o povo seu Muito breve, sim, Jesus virá Alegre o Peração todo Pelo local, todos devem se emprestar A fim de ver o local Os mensageiros do Senhor Afirmam que Jesus virá E o poder consolador As fiéis promessas nos revelarão Muito breve, sim, Jesus virá Alegre o Peração todo Pelo local, todos devem se emprestar A fim de ver o local Oh glória sem comparação No dia do meu Salvador Uma muito grande multidão Subiremos ao encontro do Senhor O Senhor Pois deve, sim, Jesus virá Alegre o Peração todo Pelo local, todos devem se emprestar A fim de ver o local Bem-vindo seja Bem-vindo seja Meu Senhor Em Tua gloriosa luz Que nossa fé terá valor Nós dizemos Ora, vem, Senhor Jesus Em breve, sim, Jesus virá Alegre o Peração todo Pelo local, todos devem se emprestar A fim de ver o local 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 Legenda Adriana Zanotto